E aqui sem dúvida tem várias atrações na Osterfest, lembrando a entrada custa apenas 5 reais, a festa começa às 10 da manhã, vai até às 8 horas da noite, três últimos dias, sexta-feira santa, sábado e domingo, dia 9 de abril. E eu tô em uma das atrações da Osterfest, pagando 5 reais a entrada ou meia entrada, já tem acesso aqui a esse lugar onde eu tô, que é a Toca do Coelho, é um dos lugares mais visitados, as pessoas se encantam, vão tirando foto, filmando a todo momento, e aí eu vou conversar com o pessoal que tá por aqui. Uma das pessoas que eu já conversei antes é a Rejane. Rejane, boa tarde, de onde você é? Boa tarde, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Veio de tão longe, foi uma viagem programada pra visitar a festa de Páscoa, como foi? Na verdade a programação era pra ir pra Joinville, só que acabamos estendendo até Boneário, aí passamos em Blumenau, que tá lindo, e aqui em Pomerode foi uma surpresa maravilhosa, eu tô encantada. Eu vi que a tua galeria no seu lar já tá repleta de fotos, de vídeos, o que você achou da Toca do Coelho? Eu tô amando, amando, e eu falei ontem que eu amo enfeitar a casa, amo enfeitar a clínica, e esse lugar é maravilhoso, encantador. Dá vontade de ter tudo que tem nessa casa aqui, né? Os coelhos estão muito confortáveis na Toca do Coelho. Lindo, linda, cozinha, quarto, sala, é tudo lindo. E Jane, aproveita, continua tirando muitas fotos, aproveita o Osterfest, vou conversar mais com o pessoal por aqui, porque tem uma família que também não é de Pomerode não. Boa tarde, vocês são da onde? Boa tarde, nós somos de Gravatal. Gravatal, e essa menina linda, qual o seu nome? Marinhá. Marinhá, tem quantos anos, Marinhá? Quatro. Marinhá, você tá toda produzida porque você veio passear na casa do coelho, é verdade? Sim. O que você já viu, assim, deu uma espiadinha no quarto do coelho? Vem cá, Marinhá, vou chamar a Marinhá pra ela olhar bem aqui, ó. Aqui é o quarto do coelho, dá uma espiadinha e me diz assim, o que você tá achando? Ele tá bem acomodado? Não. Não? Precisa de... O que que precisa ir no quarto do coelho? Cenoura. Cenoura, tá faltando cenoura na casa do coelho. Chocolate é bem-vindo? Sim. Tem que ter chocolate também, né? Marinhá chegou agora há pouco na Osterfest com a família, vai curtir ainda as atrações, vai aproveitar bastante. É a primeira vez de vocês aqui na festa? Na festa sim, nós já estivemos em Pumeroa de ano passado e esse ano a gente fez a programação pra participar da festa e trazer ela pra conhecer aí a toca do coelho, enfim, todas as atrações, o ovo gigante. Então a gente já programou pra trazer ela nessa data especial. A programação era vir mesmo no último fim de semana? A gente sempre falava que a Osterfest, desde o dia 16 de fevereiro, né? Cerca de dois meses de festa, já tinham marcado de vir nesse. Isso, porque como a gente mora um pouquinho longe, então a gente já deixou programado pra curtir o feriado e a Páscoa mesmo nesse lugar especial. Maravilha, aproveitem a Osterfest. Tchau, Maria. Linda Maria, produzida, vai curtir aí a Osterfest. Por aqui tem mais, ó, porque na casa do coelho todo mundo fica bem confortável. Vai vendo a decoração, a gente tem vontade de levar tudo pra casa, mas também se diverte. Quem é você? Boa tarde. Meu nome é Thalita. Thalita tá com que idade? 11 anos. Thalita, o que você tá achando da Osterfest? Conta tudo. Eu achei bem legal, porque as coisas estão ali, é bem decorado, bem legal. E você é de onde, Thalita? Sou de Joinville. De Joinville. É a primeira vez que você vem aqui? É, né? Primeira vez. Aí você conseguiu vir com a tua irmãzinha, a irmãzinha, né? Vem cá, Mariana, vem cá do lado, do lado da Thalita. A Mariana e a Thalita estão aproveitando. Mariana, você já fez o quê? Cala. Já pintou uma casquinha? Sim. Ah, ela já pintou casquinha, já comeu. O que você comeu de bom, Thalita? A gente comeu crepes, eu comi crepes e ela comeu um espetinho de morango com chocolate. Então, se divertindo, faz o seguinte, Thalita, eu tô quase encerrando o programa, o Ver Mais de hoje. Sexta-feira Santa, que é especial. Manda um recado pra todas as crianças que estão acompanhando. É, tenha uma boa Páscoa e um bom dia a todos. Tchau. Tchau.